Fala, fala, meus queridos amigos. Em primeiro lugar, The Aritei. Em segundo lugar, One Piece. Em primeiro lugar, Pokémon. Em quarto lugar, Naruto. Em quinto lugar, Dragon Ball. Em sexto lugar, Bridge. Em sétimo lugar, Hunter x Hunter. Em segundo lugar, Sokezi no Asuma. Em quinto lugar, One Putman. Em décimo lugar, Yu-Gi-Oh! Se você curtiu, se inscreve no canal. Toda terça é vídeo novo, a parada semanal. Dá like e compartilhe, pra poder continuar. Vocês são minha força, tamo junto.